O que é? Eu vou dar o seu bolso em outra Mas na hora que vejo aí pra você Eu não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me comentar Por isso que eu vim pensando em meus dois O jeito que era durante e depois O ser gostoso de amor, solto no ar E você, onde foi que se escondeu? Sem você não sonhou Tudo aqui é solidão E você, que não vim por onde eu fui E você, onde foi que se escondeu? Caçador de coração E você, onde foi que se escondeu? Se aguardar, especialmente comer ou sem as mulheres E você, onde foi que se escondeu? E saio entre a noite e lando na rua qualquer Encontrar o seu canso e outro Mas ela que beija é igual a você Eu sinto que as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra mim E completar o seu brilho, o seu brilho E nós dois, hoje é fiel, amor de amor O ser gostoso de amor, só do ar Nada em você, hoje foi que se escondeu Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Eu sei que não vi por onde eu dei Por você eu me tornei Passa a dor De coração De coração Eu sei que não vi por onde eu dei Eu sei que não vi por onde eu dei